Um ato de violência choca a França e a comunidade judaica do país europeu esta semana. Dois adolescentes de 13 anos foram acusados pelo estupro coletivo de uma menina judia de 12 anos. A vítima relatou que o episódio ocorreu na noite de sábado em Courbevoie, cidade localizada a noroeste de Paris. A polícia explicou que a menina relatou que estava em um parque perto de sua casa com um amigo quando adolescentes a abordaram e a arrastaram para um barracão. Os garotos a espancaram, forçaram penetrações anais e vaginais, além de sexo oral, enquanto a ameaçavam de morte e lançavam insultos antissemitas. Três adolescentes foram presos e levados sob custódia policial na segunda-feira e um dia depois apresentados à justiça. O tribunal ordenou a prisão preventiva de dois deles por violação coletiva, ameaças de morte, insultos e violência antissemita. O terceiro, de 12 anos, é acusado de todos os crimes, exceto estupro. Desde o ataque do movimento islamista Hamas em 7 de outubro em Israel, os atos antissemitas dispararam na França. O país abriga a maior comunidade judaica da Europa. De acordo com dados do governo francês, o primeiro trimestre de 2024 registrou um aumento de 300% em relação ao mesmo período de 2023. O youth brasileiro novembro em Israel tem um aumento de 50% no termino sexual. Feito até o fazendo o mês de 20 anos, esse campo é um aumento de 50% no termino sexual. Foi"- Obrigado.